Sejam bem-vindos a mais um vídeo Como vocês já viram no título, vamos falar um bocado sobre a polêmica A recente polêmica da Karina Barbosa e a grande modelo Maria Borges Vamos descobrir quais foram os 13 motivos que levaram essas duas personalidades aqui em Angola A caírem num bate-boca que já envolveu até a Bruna Tatiana e a Elga Fett E antes de começarmos propriamente o vídeo, vamos atualizar os números de Covid-19 aqui em Angola Sendo que atualmente Angola já detectou um total de 267 casos confirmados Ou seja, já sabem o que é Nesse número todo temos atualmente 163 casos ativos Sendo 93 casos que já foram recuperados no total dos 267 E atualmente também já temos 11 pessoas que não acabaram por resistir ao Covid-19 Já temos 11 mortos, infelizmente O que é uma tristeza e lembrando que a semana passada Foi a semana que nós tivemos o maior número de casos detectados em 24 horas Sendo que foram 32 casos na passada sexta-feira O que é um bocado deste Calma, calma, calma Antes de entrar propriamente ao vídeo Vamos só dar aquele momento merchan do nosso parceiro Primavera Que dessa vez não veio sozinho Veio também com a Get One Burger Então vamos dar só esse momento para ele Olá Keandro, o passatempo da primavera voltou E agora vai oferecer um iPhone 10 Então os seguidores precisam saber que aquela foto bonita de um pitel Ao usar a nova maionese primavera e o novo ketchup primavera Pode render esse prêmio Publique sua foto em seu Facebook, Twitter ou Instagram Não esqueça de escrever Hashtag Sou Mais Primavera Corretamente As 10 melhores fotos irão para a grande final do mês de julho Fique atento ao regulamento e saiba como participar neste passatempo Link vai estar na descrição E a parceria Get One Burger também está conosco E eles ofereceram um hambúrguer Batata frita e gasosa Muito obrigado a primavera por estar sempre a apoiar aqui o canal como parceiro Então agora vamos experimentar o hambúrguer da Get Burger É a primeira vez que eu estou a comer esse hambúrguer Agora vamos lá experimentar como é que é esse hambúrguer Então você já sabe se tiver a precisar de um hambúrguer Você pode contactar a Get One Burger E também já sabes que uma tua foto pode valer um iPhone 10 Então vai lá participa Aí regras de tudo está aqui na descrição Vai gostar Então como vocês sabem Alguns dias atrás Teve o Moda Luanda 2020 Que é um evento que serve para premiar as pessoas Seja destacadas ou não Durante aquele ano E com isso gerou uma polêmica Então vamos ver Quais são os 13 motivos Os 13 porquês Dessa confusão Falando em 13 Agora me veio aqui na cabeça algo bem clichê É que como vocês sabem também Algumas semanas atrás Eu disse na minha rede social Que eu estava a maratonar a série 13 razões por quê Ou 13 reasons why Assim em português E é uma série que eu sinceramente gostei muito Recomendo muito para as pessoas assistirem Porque é um tipo Não tem muita descrição A hipnose é bem simples Só que se baseou muito na primeira temporada E não dá propriamente aquilo que é a série Não entrega o que é a série Porque a hipnose diz que uma jovem se assassinou Porque a hipnose diz que uma jovem se suicidou E depois deixou 13 cassetes Onde as pessoas têm que descobrir o porquê do seu suicídio Quem são os culpados dela ter cometido este ato E assim a série vai decorrendo naquela premissa Só que no decorrer da série Nós temos contato com uma história bem maior Bem mais construída com as personagens e também com todo mundo que se envolve com a série Nesse momento a série já terminou Foi o total de 4 temporadas As 3 primeiras temporadas têm 13 episódios E a última temporada tem apenas 10 episódios O que sinceramente eu não gostei muito Porque eu queria mesmo que fosse 13 episódios também Mas feliz ou infelizmente não tem Mas resumindo propriamente as 4 temporadas É uma coisa um bocado complexa Mas eu vou tentar Na primeira temporada nós temos alguém que se suicidou Como já falei E deixou 13 cassetes Essas 13 cassetes Para as pessoas ouvirem e saberem O porquê que essa pessoa se suicidou Mas essas 13 cassetes só podem girar Com os envolvidos daquelas cassetes E então nós acompanhamos o personagem Clay Jensen A ouvir e a saber porquê que aquela pessoa se suicidou E também porquê que ele estava envolvido no suicídio da jovem que se suicidou Na segunda temporada fica um bocado controversa Que até acaba por irritar um bocado A segunda temporada é basicamente tentar culpabilizar a vítima Exatamente isso Porque procura-se de tudo de negativo que a vítima já tivera feito Antes de ter morrido E elevado à tona E você acaba por sentir odio e raiva da pessoa que se suicidou O que é extremamente assustador Eu não sei o que que as pessoas quando estavam a escrever a série estavam a pensar E a terceira temporada acaba por piorar um bocado Porque no meio das duas primeiras temporadas Nós começamos a entender que lá no meio daquela série tem pessoas do bem e pessoas do mal E na terceira temporada começa-se a humanizar as pessoas do mal Tipo aquela pessoa criminosa que cometeu crimes odiondos Afinal ele também tem coração, pode ser boa pessoa A coisa que não tinha nenhum sentido você querer humanizar alguém que durante toda a vida foi um autêntico idiota O que foi mesmo estúpido A ideia que eles tiveram e também ajudou para que a série decaísse um bocado Mas a quarta temporada foi uma mistura de tudo Agora a temporada teve, epá, tudo de bom, tudo de mal É uma mistura, uma miscelânea que as pessoas conseguiram entender a história da melhor forma possível E se você já assististe as quatro temporadas e no último episódio você não chorou confiosamente Você tem alguns problemas psicológicos graves e você não tem alma, simplesmente isso Eu já assisti, eu já chorei, assisti tipo duas vezes, chorei nessa aí, duas vezes Porque a série é muito boa E temos personagens importantes que contam histórias importantes para problemas também que são importantes Que normalmente nós não falamos A princípio, como eu já disse, a série mostrava uma firmícia que parecia ser algo investigativo Mas não, estava a contar histórias que tem a ver com o emocional das pessoas Tem a ver com o psicológico Que é algo que nós simplesmente não falamos, não conversamos Muitas das vezes nós entendemos as coisas de forma errada e de forma negativa Por exemplo, quando alguém faz alguma coisa Muitas das vezes nós falamos isso é mimo, quer atenção E às vezes nós perguntamos por que nós não damos essa atenção para quem quer E a série mostra que por vezes quando a pessoa quer atenção, quer tentar falar algo e não consegue Principalmente na adolescência, aonde essa série gira Num ambiente mais selvagem que todo mundo já passou E muitos ainda vão passar Que é o ambiente do ensino médio O ambiente do ensino médio é o ambiente mais tóxico, mais selvagem Aonde qualquer um pode passar Então, ali gira o ambiente da história Onde você vai encontrar pessoas escrotas, odiosas Mas também vai encontrar bons amigos O importante é sempre você encontrar bons amigos Então, temos ali personagens importantes Como Clay Jensen Que é uma pessoa que sempre foi muito pelos amigos E depois a história começou a lhe maltratar muito E você, do seu lado, você sente porque o ator que fez o Clay Jensen Foi um grande ator Conseguiu transmitir muito bem aquilo que era a mensagem que o Clay tinha que transmitir Tivemos personagens como Justin Fallen Que foi uma das personagens que teve uma carga emotiva muito grande Tivemos personagens como a Jessica Jensen Tivemos personagens como Tony Parrillo Tivemos bons e grandes personagens A única personagem que eu odiei desde o seu aparecimento até o final da série Foi a Annie E é, como é que é? A na... a na... Ah, não interessa Aquela miúda eu odiei desde que ela apareceu até o momento que terminou E eu não sei porquê que na temporada que ela apareceu Resolveram simplesmente lhe entregar protagonismo Por quê? Pra quê? Epa, só sei que foi a personagem que eu mais odiei desde o princípio ao fim O bom é que houve uma temporada que lhe tiraram todo o protagonismo Não precisou aparecer muito porque Era mesmo odiosa O nome dela era Amara Watts lá na série Mas eles chamavam de Annie Mas era uma personagem mesmo extremamente odiosa Eu espero que quando você assista essa série Você odeie também Amara Watts Então o grande objetivo da série não é propriamente você descobrir Quem é o culpado do suicídio daquela menina Mas sim você conseguir perceber como é que as doenças mentais Os distúrbios mentais podem afetar na vida de uma pessoa Como podem prejudicar a vivência de uma pessoa E como você pode descobrir pequenos sinais de alguns comportamentos das pessoas Que você pode ajudar ou levar a um caminho Muitas das vezes no meio da série você vai se identificar com muitos comportamentos Vai se identificar com muitas coisas Mas não quer dizer que pelo fato de você estar a se identificar com aquilo Você tem os mesmos problemas que aquela personagem O mesmo que tu vai dizer é que se você pesquisar no Facebook ou no Google Sobre uma doença Não quer dizer que você tenha só pelo fato de você se identificar com alguns sintomas Então pra dizer o que? Se você se identificar com alguns sintomas que forem identificados na série No Google, no Facebook ou seja lá onde for Você tem que procurar ajuda Então você não pode dizer pra mim Eu tô com isso, eu tô com aquilo Porque você viu na série Tem a certeza que você se identificou com aquilo na série Então assista a série E se for necessário assista com alguém Porque a série é mesmo pesada É mesmo muito pesada Não assista essa série sozinho Não comenta o mesmo erro que eu cometi De ter assistido a série sozinho Mas assista com alguém E se por acaso você se identificar Com aquilo que a série tá a transmitir Procure ajuda E a coisa mais importante que você tem que saber nessa série A melhor ajuda que você terá a assistir a série é a ajuda de um psicólogo Porque a série é mesmo envolvida nesse ambiente psicológico Então vamos falar do caso da Karina Barbosa e da Maria Borges Então já chegamos àquela conclusão Que a Karina Barbosa não tem nenhuma razão Todo mundo já sabe que a Karina Barbosa não tem nenhuma razão Não devia ter feito o que ela fez Não devia ter dito o que ela disse Então Karina Barbosa A Maria Borges tem razão Pronto Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de deixar um canário Se inscrever aqui no canal E deixar nos comentários o que você achou desse vídeo Você acha que a Karina Barbosa tem razão? Ou pelo menos acho que não Então deixe, se inscreve Não esqueça de compartilhar Compartilha esse vídeo É muito importante o seu compartilhamento Para que as pessoas possam entender o que está a se passar Afinal, no mundo da moda, do glamour e outros marcos Nós vemos no próximo vídeo Fiquem bem porque eu fazia